Bom dia galera, estou na melhor loja de Itapoca, gente, corra que aqui tá na Black Friday, aqui tem preço e qualidade, há mais de 30 anos aqui ó, o melhor que nós tem em Itapoca, em short, pra todo tipo, mulher e homem, aqui é o líder de venda, é o melhor que nós tem em Itapoca, cuida, o barrigo só compra aqui ó, só compra aqui, porque aqui os calções duram 3, 4 anos, aqui tem qualidade, o homem tem é preço, viu gente, e tá na Black Friday, até o dia 31 de dezembro é Black Friday, líder de venda aqui em Itapoca, é show papai, fala aí, fala aí da lojinha. Pronto, é show, olha aí gente ó, olha aí ó, aqui tem preço, aqui tem preço, é show papai, é líder de venda, o homem, líder de venda na Itapoca, ó, de frente, de frente os, de frente os camelodos, é show, a loja do nosso amiguinho, cuida papai, é show, barrigo do luar oficial, diretamente aqui dos camelodos, é show. E aí